Fala pessoal, beleza? Sérgio Legrão aqui com vocês e hoje estou gravando esse vídeo para apresentar para vocês e fazer o unboxing dos chumbos Estrela de Prata Está do canal TV CO2 Brasil, os chumbos Estrela de Prata E vamos ver quais chumbos que ele mandou para nós Vamos abrir aqui, eu fiz o teste com os chumbos nas minhas armas E ele mandou uma tantada aqui de chumbo para nós, vamos ver o que veio Vamos ver, olha só, veio mais uns chumos aqui de teste Rapaz do céu, olha, esse aqui é o que deu na R8 Slug semi-ogival, 123 grams Essa aqui casou perfeita na Big Horn 9mm Olha só, esse aqui é o cabeça dupla, 762, 77 grams Ficou filé na minha M25-762 Esse aqui é o que eu queria testar na minha Big Horn Olha o tamanho da criança Esse aqui é o furacão Olha pessoal, eu vou até tirar um para vocês verem o jeito que é o formato desse chumbo Coisa linda, esse aqui deve ter um poder de impacto Olha o padrão desse chumbo Deve ser muito bom para fazer um abate Os chumbos do Cleverson, tá, são focados, tá Para o controle de animais, tá De espécies invasoras, legalizado, onde pode fazer, tá Mas os chumbos deles são feitos para isso, tá Para poder de fogo de impacto E penetração, impacto para você estar fazendo abate de animais de grande porte Vamos ver aqui, ó Esse é o top ogival, 6,35, 44 grams Que deu certinho na minha R8, agrupou muito bem na R8 Esse aqui também, ó Que explodiu tudo o tijolo Cabeça dupla, slug 51 grams, 6,35 Chumbinho top Ó, cabeça dupla 9 milímetros, 100 grams Olha o tamanho disso aqui É pessoal, vem só chumbinho De qualidade mesmo Muito top Nós vamos fazer depois o teste de um por um Com cada arma, tá O agrupamento De 10 a 15 metros Que é a distância que a gente fica na tocaia, né Puleiro esperando um javalezinho Então nós vamos fazer o agrupamento Para vocês verem o poder de impacto Perfuração O poder de fogo desses chumbos aqui Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Aguardem para o resultado dessas belezinhas Um abraço Fiquem com Deus Até a próxima E valeu